Onde estão as creches que tanto falam? E os hospitais? E as bibliotecas? Isso só existe nos romances! Olá, boa noite! A Virada Cultural está chegando! Será maior? O número de atrações cresceu bastante, o número de palcos também mais espalhados pela cidade. O que ver? Onde ir? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, gentilmente aceitou o nosso convite para dar algumas dicas e te ajudar a aproveitar a virada junto com você, né, Bruno? Todos juntos, né? Eu estarei lá. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, que agradeço. Aqui. Bruno, é muita atração, hein? São 1.200 atrações que eu tenho anotado aqui. É isso aí. É uma constelação, né? 1.200 atrações em 250 pontos espalhados pela cidade. Então, não apenas vão ter muita atração, como vão ter a oportunidade das pessoas poderem ir ou perto de casa ou no centro, que é a grande concentração de eventos. Olha, num momento que está tão difícil da gente falar sobre cultura, a nossa cultura está tão em segundo lugar, é uma boa notícia você trazer tanta atração para essa 15ª virada cultural de São Paulo. Isso é uma bandeira sua, assim? Não. Isso é um cara da cultura também? A Prefeitura de São Paulo se orgulha em ter uma virada cultural que, acima de tudo, celebra a diversidade que nós temos na cidade. Diversidade racial, a diversidade religiosa. Diversidade de São Paulo é a cidade dos migrantes e imigrantes. Aqui nós temos de tudo e somos exemplo de convivência. Isso acaba se traduzindo nessa multiculturalidade que nós temos na cidade de São Paulo. E mais do que isso, a Prefeitura entende que eventos assim não são apenas uma questão de entretenimento. Nós investimos 18 milhões de reais porque a virada rende para a cidade de São Paulo é 120 milhões de reais. É hotel, é restaurante, é táxi, Uber, enfim, é algo estratégico na geração de emprego e renda da cidade. Então, o setor da cultura não é o setor do pão e circo, é o setor de geração de emprego e renda, é uma das vocações da cidade de São Paulo. Claro. Quero saber de algumas novidades que deve ter bastante coisa aí, mas algumas que você pudesse apontar aqui para nós. Nós vamos ter, dessa vez, um palco cristão, cantores evangélicos, cantores gospel, cantores católicos, nós teremos um palco sertanejo, nós teremos... Um palco com música sertaneja já teve, você quer dizer um palco só de música sertaneja? Só de música sertaneja. 24 horas de música sertaneja. Só de música sertaneja tocando esse palco. Todas as gerações... Isso nunca teve. Isso é a primeira vez que... É, eu me lembro disso. Nós vamos ter 70 atrações com tradução em libras, para que a gente possa ter também uma virada inclusiva. Nós vamos ter, através do aplicativo do SP Cine, o SP Cine Play, as pessoas vão poder acompanhar para o streaming. Então, nós vamos ter também captação de imagem, vão poder acompanhar ao vivo essa exibição da virada. Eu gostaria que você salientasse isso, porque isso expande ainda mais a nossa virada cultural aqui de São Paulo, que já atrai bastante gente de fora, mas quem, por acaso, não puder vir até São Paulo, vai poder assistir. É isso? Exatamente. Como é que faz para assistir? No seu site, no seu celular, você baixa o aplicativo da SP Cine, é o SP Cine Play, e aí vai poder acompanhar ao vivo algumas atrações da virada, ali do Teatro Municipal, do Centro de São Paulo, enfim. As pessoas vão poder acompanhar de casa também a virada cultural. Eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria que você comentasse. Por exemplo, Corredor da Paulista, eu acho que é a primeira vez que ele vai também ficar aberto com todos os museus, instituições, 24 horas, 6. O mais bacana ali da Paulista é que nós vamos aproveitar todas as atrações culturais que são privadas e que estão colaborando com a Prefeitura, mantendo esses espaços abertos além do horário, exatamente para poder celebrar essa diversidade que nós temos na cidade de São Paulo. Então, a gente está tendo, além das atrações que a própria Prefeitura está bancando, vamos ter atrações como, por exemplo, ali na Avenida Paulista, em que os equipamentos privados vão continuar a exibir as suas atrações. Nós vamos ter o Memorial da América Latina também fazendo atrações dentro do Memorial. Enfim, é bom que a gente vê essa multiplicação de ações que vão muito além da própria agenda da virada elaborada pela Prefeitura. É impressão minha ou esse ano ela também tem mais atrações no centro? Parece que no ano passado ela estava com atrações mais descentralizadas. Esse ano a gente acabou com essa divisão. Ao invés de fazer, vamos fazer a virada descentralizada ou centralizada, a gente resolveu fazer as duas coisas. Tem em todos os cantos da cidade e tem bastante atração reforçada ali no centro. Então, não vamos ficar mais disputando, olha, faz assim ou faz assado. Vamos fazer das duas formas. Quer dizer que se tiver gente que não pode sair de casa ou tem problema, ela vai provavelmente próximo à sua casa, em algum lugar vai ter alguma atração. Pode entrar no site viradacultural.org, lá estão todas as atrações. Nós vamos ter, inclusive, quadras de escolas de samba que vão ficar abertas 24 horas, tendo atrações nas escolas de samba. A Campeã, a Guarda do Carnaval, por exemplo, a Mancha Verde, é uma das que vai ficar aberta nessas 24 horas. Aí com roda de samba, com a escola de samba mesmo? Com samba, enfim, eles mesmo estão promovendo lá essas atrações de samba. Enfim, nós vamos ter uma série de atividades e grande parte das atrações que normalmente só cantam no centro de São Paulo, dessa vez também vão cantar na periferia. Então, nós vamos ter, por exemplo, a Elba Ramalho que canta no centro, cantando na freguesia do Ó, nós vamos ter, por exemplo, o Emicida que canta no centro, cantando no Grajaú. Enfim, nós vamos espalhar isso, essas grandes atrações também pela periferia de São Paulo. Eu anotei aqui, você falou crioulo? Não, tem o crioulo que além do centro vai cantar em Itaquera, tem a Maria Rita que além do centro vai cantar na freguesia do Ó. A Isa a gente já falou. Bom, na verdade as pessoas vão poder ver todas essas atrações, poder saber onde cada uma delas vai estar em cada horário, podemos consultar o site. Pode consultar o site. Você simplificou, porque antes era mais complicado, era mais complicado, era agendal, se bem que esse continuou funcionando. Continuou funcionando, não tem nenhum problema, mas criamos aí o mais fácil para poder comunicar para as pessoas. Ah, então anuncie para a gente qual é viradacultural.org. Viradacultural.org, você entra lá, vai saber toda a programação, é isso? Toda a programação, todos os palcos, todos os locais, todos os horários, está tudo lá. Eu quero saber daqui a pouquinho de você, porque agora a gente vai fazer um rápido break. Qual é a sua dica? Onde é que você vai? Onde o Bruno, cidadão, vai se esconder, querendo saber que é prefeito da cidade e vai se divertir, quero ver, daqui a pouquinho a gente volta com mais atrações da virada cultural antes do intervalo, uma ótima notícia para São Paulo. O governo do estado anunciou a captação do valor total para as obras de restauro e ampliação do Museu do Ipiranga. São 160 milhões de reais captados com parceiros privados e empresas estatais. Com isso, o museu deve ser entregue a tempo para as comemorações do Bicentenário da Independência em 2022. A gente já volta. De volta com Metrópolis falando sobre a 15ª virada cultural de São Paulo com o prefeito Bruno Covas. Eu queria dar os parabéns para você, Bruno. A gente aqui, Metrópolis trata de cultura e tal, e você convidou muita gente legal para trabalhar com você neste setor, o Ale que está aqui. E o Ale também é um cara muito legal que tem amigos muito bacanas, ou seja, vocês estão bem cercados nisso. Que bom, agradeço, fico feliz. A gente tem uma grande programação, um grande número de metas para a cidade de São Paulo e a gente entende, como eu disse, que a área de cultura é uma área estratégica para a geração de emprego e renda. E por isso, cabe ao poder público fomentar, divulgar, mas acima de tudo entender que é uma forma de geração de emprego e renda na cidade. Onde é que você vai na virada cultural? Quero saber. Olha, eu vou... Você vai ver a Anitta? Eu vou ver a Anitta. Anitta. A Anitta não está no palco do Anhangabaú. Isso. Eu vou no palco rock ver Sepultura, que eu adoro. Você é roqueiro, né? Eu sou. Eu tinha cabelo comprido aqui, assim e tal. Agora caiu, né? Fazer o quê? Eu vou no palco eletrônico escutar Jetlag, que também adoro. Enfim, vou tentar dar uma circulada ali pelo centro, poder passar um pouco cada lugar, até para ouvir as pessoas, vendo como é que a gente pode melhorar para o ano que vem. Esse contato da população é sempre positivo. Não tem só música, né? É bom se orientar a isso, né? Não, não tem só música. É multicultural. Além das músicas dos shows, nós temos teatro, nós temos dança, nós temos gastronomia, nós temos cinema. Enfim, a gente tem várias atrações culturais, mostrando, como eu disse mais uma vez, essa diversidade que nós temos na cidade de São Paulo. Nós estamos vendo ali um momento de dança, vai ter dança também. Essa parte da dança, acho que vai ser no pátio do colégio, é isso? Uma das atrações vai ser lá no pátio do colégio. Eu queria, só aproveitando a oportunidade, dizer que na virada cultural nós temos o clássico e o erudito e nós temos o popular. Não cabe ao poder público fazer um blacklist. Olha, você é cultura, você não é cultura. Nós estamos colocando tudo que é atração, nós estamos colocando tudo que as pessoas gostam de escutar, enfim, para poder levar a população, para atrair público e, portanto, nós vamos ter de tudo nessa virada. A gente estava falando com o Aleio Sef, que está aqui, que eu já falei, e ele deu uma dica muito legal que a gente poderia também passar por lá, né? Que vai ser o encontro do Rincon, a sapiência e a tocha. Exatamente. Esses encontros são excepcionais, maravilhosos. Acho que são uma das principais atrações da virada, são esses encontros que nós vamos ter em vários palcos. É difícil de dizer o principal encontro, o principal atração, hein? É difícil, difícil. É muito difícil. É difícil. Vamos lembrar, então, para as pessoas como é que elas podem assistir pela... Como é que vai ser mesmo? Primeiro, toda a programação no viradacultural.org. Viradacultural.org. E podem, mesmo de casa, assistir a parte da virada cultural a partir do aplicativo SPCine Play. Basta entrar através do seu celular, na compra do aplicativo, que é gratuito, inclusive, e baixar e acompanhar através do aplicativo SPCine Play. Tem o quê? Você falou? Tem. Os filmes, os filmes do Tarantino. Vai ter uma virada do Tarantino muito legal que vai acontecer no Centro Cultural São Paulo. Nem eu decorei ainda toda a programação, viu? Eu confesso para você que eu vou com a minha colinha ali, o celular no viradacultural.org. O lado cinéculo do Bruno. Qual é o filme do Tarantino que você gosta? Ah, nossa. Kill Bill, né? Kill Bill é muito bom, né? Todos. Todos os Kill Bills. Olha, vai ter a oportunidade de ver vários filmes do Tarantino. Bruno, foi muito legal ter você aqui como prefeito, como cidadão, como roqueiro, que gosta de sepultura. A gente vai se encontrar no Palco de Sepultura também. Domingo às nove da manhã, quero ver se você acorda, hein? Obrigado, viu? Até a próxima. Parabéns por tudo. Terminamos, então, Metrópolis com uma das atrações do Pátio do Colégio, que será dedicado às orquestras e à música instrumental. A Dia Sinfônica vai fazer o show de encerramento do palco, domingo, às três da tarde. Então, boa virada para nós, para vocês. Domingo, Metrópolis está de volta às sete e meia da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri